Já estamos de volta com o programa da comunidade, eu estou ao vivo, diretamente da loja mais completa, até porque o mês das luzes chegou, senhoras e senhores, pra sua casa ficar colorida, ficar linda, eu estou diretamente da Tropical Multiloja, lembrando que neste domingão, a loja do Via Norte, a loja aqui da Sodanha Amaril e Praça Terreiro Aranha, estarão abertas, te aguardando, te esperando, você que não tem tempo durante a semana pra você comprar e aproveitar, não tem desculpa de deixar sua casa linda com os produtos Tropical Multiloja, vem cá que deixa eu te falar dessa árvore de Natal, essa é exclusividade, é novidade, ela já vem com pisca-pisca, você não vai encontrar essa árvore de Natal com pisca-pisca em lugar algum e nenhum, só aqui na Tropical Multiloja com exclusividade, é claro, agora vem cá que tem muito mais, olha esse enfeite aqui, lindo que você vai encontrar, com preço também inacreditável, tem mais produtos, mais novidades pra você, vem comigo, olha esses enfeites aqui, pra você colocar na sua árvore de Natal, na sua sala, no seu armário, é uma peça mais linda do que a outra, agora senhoras e senhores, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, olha que lindo esses enfeites pra você ter aí na mesa do seu jantar, ter no seu armário, é uma peça mais linda do que a outra, são novidades, olha essa árvore de Natal, que linda, pois é, você vai encontrar, sabe onde? Na Tropical Multiloja, eu estou ao vivo aqui na Saldanha Marinho, mas também você pode, olha que lindo, a Rosê, Rosê, eu gosto, agora tem mais, vem comigo, vem comigo, vem comigo, deixa eu te falar de bolas natalinas, aqui é a mais completa, com o precinho que você cabe no bolso, olha só essas bolas natalinas, ah, eu vou te falar, tem sim uma bola linda, exclusiva, que você vai ter na sua árvore de Natal, e o precinho maravilhoso, é novidade, é lançamentos, só no lugar certo, na Tropical Multiloja, já sabe né, criançada, nada de canto de sereia, o lugar mais completo, onde você vai encontrar tudo que você precisa, em um só lugar, é na Tropical Multiloja, contigo, Márcia. O Emerson saindo ali das árvores de Natal, parecia uma das decorações da árvore, não parecia? Ele parecia um dos bibelosinhos, boneco que a gente prega na árvore de Natal, não parecia? Ninguém tem coragem, né, esse aqui é o mais covarde de todo, ó, esse aqui ó, sim, o Dani fala, sim, Não? Não, Rui? Sim? Tá, então tá bom. Avancar, vamos falar aqui sobre o Avancar, Avancar é o seu cartão completo, é o seu cartão de antecipação salarial, sem juros e sem consulta ao SPC Serasa, para servidores públicos e colaboradores de empresas privadas convencionais, e agora é também Avancar refeição ou alimentação, e pode ser Avancar pré-pago, Avancar presente, Avancar premiação, ou ainda pode ser Avancar combustível, com ele você realiza compras à vista ou compras parceladas, e pode solicitar o seu cartão Avancar, é muito fácil, viu? Para solicitar é facílimo, ligue para a central de atendimento no número 0800-04B-4620 ou 3003-3939, lá no site www.avancar.com.br, ou ainda pelo aplicativo Avancar, disponível no sistema Android e iOS, e olha, você pode descobrir as vantagens de usar o seu cartão Avancar no dia a dia, não se esqueça, Avancar, com ele você só tem a ganhar! Avancar! Olha só, gente, vamos continuar falando aqui sobre os destaques de hoje aqui do nosso programa da comunidade, e eu vou falar com você sobre o Laboratório Indústria 4.4. Na tarde dessa quinta-feira foi inaugurado em Manaus o primeiro Laboratório Indústria 4.0, eu falei 4.4, Flávia, ô Jesus! O espaço promete disponibilizar inovações tecnológicas para o mercado industrial local e nacional. O novo laboratório vai fomentar o uso de recursos tecnológicos para melhorar os processos industriais nas quase 500 empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Entre estes recursos estão plataformas interoperáveis, habilitadas para a chamada internet das coisas, quando máquinas conversam com outras máquinas. Inclusive, a gente está trazendo para cá uma tecnologia que foi premiada por uma revista especializada de realidade aumentada, que é uma inovação mais recente do mercado que utiliza a realidade aumentada na indústria. Isso permite que os diversos níveis da indústria utilizem a realidade aumentada para colher informação de campo. Um exemplo, um operador de máquina com um tablet ou um celular, ele consegue identificar qual o momento adequado de fazer manutenção da máquina. Inclusive, se antecipar, através de inteligência artificial, na tomada de decisão, de intervenção da máquina. O laboratório conta com espaço de aproximadamente 180 metros quadrados. Possui seis bancadas, cinco delas destinadas para simulação e aprendizado em automação de máquinas e uma para automação de processos. Para mim, Manaus é a região que tem o maior número de indústrias hoje. Querendo ou não querendo, a gente tem uma quantidade de indústrias importantes que querem crescer, querem exportar. Então, nós estamos aplicando nessa região e não é a primeira vez. Nós começamos com a história, primeiro, de elevar energia às pessoas ou às comunidades, às vilas, que não têm acesso à energia ou têm uma energia precária. E eu acho que o primeiro sinônimo de economia é ter acesso à energia. E ser uma energia sustentável foi o primeiro passo. Manaus tem uma energia agora, que a gente é cada vez mais sustentável, cada vez mais aplicado, cada vez mais disponível e tem a indústria para acelerar. A inauguração do novo laboratório foi possível graças às parcerias entre FPFTEC, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Schneider Electric Brasil. É uma inovação e nós estamos trazendo para cá o que há de mais novo, voltado para a indústria 4.0. E por que a gente decidiu investir neste laboratório? Por que nós decidimos participar deste processo? A Fundação Paulo Feitosa, em parceria com a Schneider e com o INDT, a gente acredita que não tem como as indústrias não participarem dessa próxima onda, que é a da indústria 4.0. As indústrias que não se atualizarem, as empresas de modo geral que não aderirem a essas tecnologias, elas tendem a passar por muitas dificuldades. Vamos lá, minha gente, a gente está encerrando o nosso programa da comunidade. Hoje é o dia de eu cumprir aquele desafio do Grupo Fera, aquele que eu vou descer lá, meu Deus do céu, no rapé, o Senhor, que Deus me defenda, meu Pai do Céu. Tomara que eu não arranque meus cabelos lá com o corpo solto. Eu vou ter que ir, que eu sou uma mulher, não sou uma rata. Tchau, pessoal, segunda-feira a gente está de volta. Quem quiser acompanhar o desafio, vai lá pelas redes sociais, que eu vou estar lá. E tem Segredo do Coffee valendo 100 reais com o oferecimento da Madame Tadá. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Não se recebam porque segunda-feira a vida continua. Beijo, gente, tchau. Fica agora com o Fala Amazonas e a Socorro Sampaio. Meu Deus, eu nem me te joguei, já calma, que loucura. Agora, Fala Amazonas com a Socorro Sampaio. Vai, socorro.